Depois de erro, a Prefeitura de Patos de Minas republicou a lei que obriga donos de boates, casas noturnas, eventos com shows em locais fechados e estádios no município a instalarem detectores de metal nesses estabelecimentos. O prazo para se adequar à nova exigência é de 90 dias. Quem não se ajustar sofre advertência, paga multa de R$ 400, o FPM, além de ter a atividade suspensa temporariamente. Os frequentadores desses locais, que se negarem a passar pelo dispositivo, serão impedidos de entrar. A lei que obriga a instalação de detector de metal não se aplica a eventos particulares, como aniversários e casamentos, desde que não haja comercialização de ingresso.